No documento, os pesquisadores apresentaram medidas para a flexibilização de 46 setores econômicos baseados em índices de segurança e impacto na economia. O índice de segurança de reabertura se baseou no risco das ocupações de cada setor econômico, como a exposição a um novo coronavírus, a frequência de contato com outras pessoas e o nível de proximidade com elas. Foram divulgadas também as quatro faixas de abertura do comércio, baseadas no índice de distanciamento social. O estudo completo pode ser acessado no site da UFIP, coronavírus.ufip.edu.br. A gente avalia uma relação entre os setores que trariam esse maior desempenho econômico, criando faixas para abertura. Então, a nossa primeira faixa seria uma faixa que traz algumas atividades, como construção civil, uma parte do setor de comércio, boa parte da indústria de transformação. Já na segunda fase, nós temos um maior grupo de grandes setores de atividade econômica. Dentre eles, tem a parte que mais preocupa o poder público, que é o setor de comércio, que é o setor 42. Neles, nós fizemos a abertura dos dados para verificar como esse setor deveria ser avaliado em suas diversas atividades, ou seja, quais as atividades que teriam maior risco de abertura e quais atividades teriam menor risco de abertura.